Aí gente, vou entrar aqui dentro um pouquinho do Palácio Cristal, vou mostrar pra vocês aqui. Mostrar pra vocês aqui dentro do palácio, pra quem quiser vir cá passear um pouquinho. É um jardim muito bonito, aqui no final de semana, quem quiser vir dar uma passeada durante a semana. Tem aqui o trajeto aqui, ó, do parque aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o trajeto aqui. Já agora aqui tem uma informação muito bacana aqui, ó. Não pode trazer os animais, que é proibido. Trazer os cachorrinhos. Tem aqui a parte todinha da trajetória aqui, ó. Tem essa parte que é a entrada, né, que é onde a gente estamos, tá vendo? Tem essa aqui, ó, pavilhão Rosa Modo. Vou dar uma paradinha aqui pra vocês verem aí sobre o percurso aqui do parque. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lugar muito sossegado Com o barulho da natureza Só os pássaros Isso aqui é uma parte central aqui do parque Parque não né, da praça aqui do Palácio Cristal Quem vier de bicicleta Já tem lugar aqui pra prender a bicicleta Pode prender a bike aqui Como pode ver Como pode ver aqui também tem a parte do restaurante Tem aqui a biblioteca também É mesmo aqui ao lado Nesse pavilhão aqui Temos aqui também um Fugiu o nome desse bicho Caramba rapaz Fugiu o nome mesmo do bichinho aqui Aí o restaurantezinho aqui pessoal Pode vir aqui ó Ficar sentado ali de boa no restaurante Tomando um cafezinho Trocando a ideia Como é que é o nome desse bicho gente Já não recordo o nome desse bicho aqui Pavão ou... Sei lá Olha esse pavão gente que lindo olha Olha aí Ó Muito bonito mesmo Ó ó ó Se exibindo tudo Que lindo Que lindo Aí o pessoal vem Fica aqui tocando essa ideia Conversando aí Olha aí Entre os amigos Gente isso aqui é muito grande É só vindo aqui mesmo Para vocês Desfrutar aqui da natureza Olha para você ver Tem aqui parte para criança aqui ó Tipo um Parquinho ali para as crianças brincar Olha lá o pessoal fazendo tipo um piquenique ali ó Tem as mesinhas próprias ali Vou chegar mais aqui Vou trazer as coisinhas para vocês comerem aí Fazer um piquenique Olha aí Olha aí o pessoal fazendo lá o piqueniquezinho deles Fazendo um lanchezinho Muito grande mesmo aqui Aqui ó E no meio do parque aqui Tem aqui ó Tem aqui ó Tem aqui uma Como se fosse um Uma sorveteria Tem ali um cafezinho O pessoal senta aí ó Tomando um cafezinho Uma cerveja Fecha o que quiser Tem aqui ó Tem aqui ó Tem aqui ó O gelado Aqui chama gelado O nosso picolé moçada aí ó É igual aqui ó Que bom Aqui é olá Aí ó Então Tem aqui ó Aqui ó Tem aqui ó Aqui ó Vamos lá. Olha esses galinhos. Olha o tamanzinho deles. Tudo em miniatura. Tá vendo, moçada? Aqui no mesmo centro do porto aqui, vocês têm aqui o Palácio Cristal, que vocês podem curtir bacana aqui, hein? Olha que visão espetacular que também vocês podem ter daqui, olha. Vocês podem ver aqui o Rio Douro, olha lá. Olha a ponte da Rábida aí. Quem lembra lá que eu fiz o vídeo da ponte da Rábida? Eu vim pela Maginal lá fazendo o vídeo lá. Primeira parte do turismo. Olha o barquinho lá que vocês vão passear aí quando chegar aqui. Olha que visão espetacular. Precisa tirar uma foto, pessoal. Muito bacana, hein? E eu tô ligado no aplicativo, moçada. Tô ligado aqui no aplicativo da Uber aqui. Como vocês sabem, né? Tô aqui fazendo um vídeo pra vocês, mas tô online aqui, olha. Olha aí, ó. Tô online aí, ó. A localização tá aqui, ó. E é isso. Enquanto não cai a entrega, tô aqui fazendo um videozinho. Pega, 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 pega. Me dá, me dá, me dá. Uh! Olha, aqui temos uns caminhos aqui, ó. Temos aqui o Parque Lúdico, que é pra ali mais à frente. Temos o Pavilhão Infantil. Tem o Museu Romântico, que é logo ali à frente ali. O Museu Romântico. Deve ser ter muitas coisas românticas lá. Tem o Jardim do... Esse nome aqui, ó. Das Aromáticas. Deve ser só plantas aromáticas. E é isso, olha. Olha ali embaixo, como é que é. Vamos ver a visão ali do outro lado da... Da parte de Gaia, Miramar. Olha que legal essa visão, pessoal. Então, quem vier aqui no porto, não pode deixar de vincar. Nessa parte aqui. Que é o... Que é a parte do... Palácio de Cristal, aí, ó. Olha essa visão. Vocês podem ter daqui. Ó. Conseguem ver aqui uma visão espetacular da cidade, hein. Aquela parte de lá é a parte de Gaia, a parte Miramar de Gaia. Olha aquela embarcação lá embaixo ali, ó. Ó, vou indicar pra vocês quando vocês virem aqui. Tem uma torrezinha ali. Só descer essas escadinhas aqui. Vamos pra torre. Vou indicar pra vocês subirem nessa torre aqui, ó. Pra vocês pegarem a melhor visão daqui da cidade do porto. Sobe nessas escadinhas aqui, ó. Vamos lá dar uma surdinha. Por acaso, é a primeira vez que eu venho aqui nessa torre. Nunca vim aqui nessa torre, gente. Olha aí. Agora nunca mais chega. Oh, cheguei na torre, gente. Olha a torre aí como é que é. Olha a torrezinha bacana. Olha aí, ainda daqui dá pra ter uma visão ainda mais espetacular ainda, moçada. A visão completa aqui do Rio Duro, na cidade do porto. Olha aí. Bora, vamos ver se eu consigo puxar aquele barquinho ali embaixo. Não consigo. Mas é isso. Vamos que vamos. 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 Vamos aqui. Vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 está ali a famosa aí bandeirona aí portuguesa está aqui a primavera está em alta coisa linda aí pessoal está aí o pavilhão eles estão fechados porque estão fazendo uma reforma geral aí que é isso gente acabou a nossa visita por hoje aqui no palácio de cristal daqui do porto essa aqui seria a entrada principal é aqui como pode ver aí como está em obras essa parte é a entrada principal e vamos que vamos e acabou a nossa visita ali a saída e é isso pessoal quem gostou do vídeo dá aquele like compartilha com seus amigos para eles saberem desse jardim aqui do palácio de cristal e a nossa atividade foi moçada vamos que vamos vamos embora agora já que não cai entrega nenhuma vou ali para perto do mcdonald's para ver se cai mais um cervejinho aqui na uber é isso moçada fui e aí eu vou lá eu vou lá